Mais uma entrevista agora, nessa edição do Bit.com. Bom dia, estamos em contato aqui agora com a Cristiane Welter, coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul, mas hoje um motivo diferente. Já conversamos com a Cristiane há umas semanas atrás sobre a questão da educação, dos professores, em função da pandemia, mas hoje um motivo diferente e especial. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Márcio. Obrigada pelo espaço aqui para poder divulgar essa novidade bem legal aí. Um livro, então, está sendo lançado, Cristiane. É um livro que você demorou um bom tempinho, que você vem trabalhando nele, também tem ilustrações especiais. Conta um pouquinho mais para nós dessa história. É verdade, Márcio. É esse livro aqui. Vou passar para mostrar um pouquinho a capa dele. Esse livro e um camelo é um livro de literatura infantil que eu escrevi realmente há uns sete anos atrás. No momento que eu estava, vamos dizer assim, numa viagem em família, né? E aí, nessa viagem, aconteceram umas questões muito bacanas com os meus filhos. E eu resolvi escrever essa história e convidei um grande amigo, o Vinícius Agliardi, que é designer, para ele fazer as ilustrações. E ficou incrível, né? A proposta ficou muito legal, ficou realmente incrível. E o momento agora é de celebrar, né? Foi num Corpus Christi que aconteceu essa viagem, há sete anos atrás. E aí, eu resolvi contar essa história, porque muitos de nós viajamos com as nossas famílias e acontecem coisas muito incríveis quando a gente consegue parar e escutar os diálogos com os nossos filhos dentro do carro, dentro, né, nesses momentos de viagem. E é essa história que a gente está contando no livro. É um menino que conta a história que ele viajou de carro com os pais e aconteceram, realmente, nessa viagem, coisas muito emocionantes e apareceu um camelo. Mas, Márcio, eu vou te dizer, eu não enxergo que ele é linda. Apareceu um camelo na viagem. É, na Serra Gaúcha, imagina só. Opa, que mistério, hein? É um mistério mesmo, mas é um mistério muito bacana que envolve a imaginação das crianças. Cristiane, a história fala, né, em mistério, viagem de carro, a gente está num momento em que longas viagens de carro em família já não são tão recomendadas, né? Mas aí tem a importância da questão da literatura infantil, se as crianças estão, que têm condições, eu acho que todos deveriam ter, né, nesse momento do fica em casa ou pelo menos restringe as saídas, a importância de ter acesso à literatura infantil dos pais compartilharem, lerem junto, darem material para as crianças lerem, do livro palpável também, como é que tu avalia, nesse cenário, essa produção, nesse estilo? É bem interessante a gente poder fazer essa relação, né, porque o livro, ele também nos faz viajar. Muitos de nós, quando vamos ler uma história como essa, que é uma história que aconteceu em família, sim, há bastante tempo, porque a gente também já está um tempo sem poder viajar, né, a gente também viaja, a gente entra na viagem, então é um livro de literatura infantil, é para criança pequena, é, né, é para educação infantil, é para os anos iniciais, mas é para a gente adulto também, porque quando a gente abre o livro, a gente pode, vamos dizer assim, viajar junto, a gente entra dentro do carro, a gente vê as paisagens, a gente até pode, daqui a pouco, estar vendo um camelo, né, então é um pouco disso, o livro, ele permite isso, ele permite abrir as páginas e viajar junto, ele permite que a gente possa sair, talvez, da nossa casa, né, desse isolamento que a gente está e viajar nas páginas das histórias, né, viajar na imaginação, e realmente é um momento que a gente percebe que a gente precisa ter coisas que nos permitem também viajar, né, sem sair de casa, e o livro está aí como uma ótima opção e para fugir um pouquinho das telas, né, Márcio, a gente está direto na tela, na tela, ou na tela do celular, ou na tela do computador, então, às vezes, aquele momento de fuga é um convite para uma boa leitura, né. É, eu também tenho feito isso, tentado mesclar um pouquinho, pegar o livro palpável, até dar uma sensação diferente, né, nesse momento que a gente está, trabalha com tela, vai para casa se divertir, se entreter um pouquinho com tela também, mas, Cristiane, como é que é a questão do lançamento? Tu está fazendo dessa forma online? Se fosse há um tempo atrás, teria sessão de autógrafos com as crianças participando? O que que tu planejou, além dessa divulgação de forma online? É, eu tenho feito, realmente, a divulgação só online, né, nesse momento não dá para fazer aquele, aquela, aquela sessão de autógrafos, aquele momento especial, né, então, a gente está celebrando também, mas celebrando através, né, do, 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 das nossas, das nossas possibilidades. E nesse ponto aí, a gente tem a internet como uma grande aliada, né, para a gente poder divulgar esse livro. E aí, eu estou, por enquanto, ainda, eu tenho, recebi os livros aqui na minha casa, né, estou anotando aí, quem está pedindo, estou mandando pelo correio, né, para o pessoal, porque, realmente, nesse momento, a gente não vai poder fazer aquela sessão tradicional de autógrafos, né, e, em algumas escolas, né, me pediram já para fazer um bate-papo com os alunos, então, fizemos alguns bate-papos, assim, online, nesse momento, né, cuidando também um pouco com essas restrições, e, também, recebi um convite de uma turma de educação infantil aqui da cidade onde eu moro, que é pertinho, né, então, fizemos todo um esquema de protocolos para poder chegar até a escola, para poder, né, estar com as crianças, e também fizemos a contação de histórias para eles. Mas isso também é bem limitado, né, nesse momento, ainda, a gente não pode fazer muito trânsito entre as escolas, então, é importante que a gente observe, primeiro, todas essas questões de segurança, né, para poder evitar, sim, também, estar circulando muito, muitas pessoas estranhas na escola, né. Então, esse momento, Márcio, tem sido o momento das lives, né, tem sido o momento de falar com as nossas crianças pelos meios, né, que a gente tem, pelas redes sociais, e enviar o livro pelo correio, né, ele vem embaladinho, né, é muito legal que as editoras estão fazendo isso, eles mandam aqui, esse aqui está aberto já, né, até para poder mostrar, pelo menos, uma imagem aí, para o pessoal olhar um pouquinho, né, as imagens são bem bacanas, assim, as ilustrações do Vinícius são lindíssimas, né, e a gente manda, então, ele pelo correio, nesse momento, é o formato que a gente tem. Ok. Cristiane Welter, então, que é coordenadora do curso de pedagogia da Ux, também agora é escritora, lançando o seu livro infantil, obrigado pela sua participação, e aproveita para deixar o seu recado final ali, quem quiser entrar em contato, mais informações, como é que faz. Obrigada, Márcia, obrigada pela Bit.com TV, pelo espaço, né, a gente agradece muito a oportunidade de estar divulgando para vocês essa oportunidade de leitura, leiam, né, quem quiser comprar o livro, então, nas minhas redes sociais, né, Cristiane Bax Welter é o meu nome, vocês vão encontrar, tanto no Facebook, como no Instagram, pode me chamar no privado, que a gente combina o endereço para colocar o livro no correio, né, o valor dele hoje é 20 reais, né, Márcio, e a gente também faz esse envio pelo correio nesse valor bem tranquilo. Ok, então, Cristiane, muito obrigado pela tua participação, sucesso, nessa nova trajetória, com o livro, daqui a pouco vem as feiras do livro, vai ter sessão de autógrafo, isso passa, daqui a pouco tu vai sentir esse gostinho também de ter o público leitor por perto. É, isso aí, vamos ter que deixar para assim que tiver as primeiras feiras presenciais, né, por enquanto vamos fazer nesse formato, que também é um formato possível, né, mas muito obrigada, Bit.com TV, pelo espaço, e pela alegria de poder estar celebrando junto, então, esse livro, para mim, é realmente um livro maravilhoso, né, um livro que fala um pouquinho sobre viajar, sobre passear, e sobre estar em família. Obrigado, então, excelente feriado para ti, até mais, Cristiane. Obrigada igualmente, até mais, obrigada.